No vídeo de hoje a gente vai falar sobre argilas, tudo sobre argilas, vou tirar várias dúvidas de vocês que são esses componentes maravilhosos e ótimos para a pele. Então pessoal, a argila é um componente natural e é extraído de rochas vulcânicas, de solos vulcânicos. E uma curiosidade é que é um dos tratamentos para pele mais antigos que existem. Existem relatos que desde o tempo dos egípcios e dos gregos, eles já usavam a argila como máscara facial e também nas preparações cosméticas, o que é bem legal. E vocês devem saber que existem diversos tipos de argila, tem argila branca, argila verde, argila roxa, preta, vários tipos. E o que diferencia cada tipo de argila é tanto o solo de onde ela foi extraída, mas principalmente a composição e a quantidade dos minerais e dos substratos que tem naquele solo. Então isso que dá a diferente tonalidade das argilas e as diferentes funções também. Isso porque cada tipo de argila tem uma função especial, tem uma indicação própria para cada tipo de pele. Mas no geral as argilas servem para acalmar a pele, para purificar, tirar toxinas, tirar excesso de oleosidade, melhorar a textura, servem como esfoliantes, algumas tem propriedades clareadoras de mancha. Então são várias, várias funções que as argilas têm. Eu não vou falar a fundo de cada tipo de argila, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas à medida que eu for fazendo os tutoriais, as receitinhas com as argilas, vocês vão aprendendo melhor sobre cada um. Eu acho que assim a gente consegue consolidar melhor as informações. Mas basicamente, gente, as argilas mais famosas e mais usadas são... Primeiro, a argila verde, que é a mais famosa e tem uma indicação para a pele oleosa, acneica. Isso porque ela tem efeito adstringente, secativo, calmante, controla a oleosidade. À medida que você vai usando, a sua pele vai tendo um controle mais eficiente da oleosidade. E é realmente uma das argilas mais potentes. É até comum você sentir ela pinicar na pele, porque ela ativa bastante a circulação cutânea. A argila branca também é uma argila que tem funções semelhantes à da argila verde, mas ela é um pouco mais leve, um pouco menos secativa. Então, ela já pode ser usada para peles mais normais, peles que não sejam tão acneicas, né? Que tem uma oleosidade mediana e peles normais, no geral. A argila branca também é muito boa para quem tem pele mista, porque assim não vai sensibilizar a pele que é mais normal ou pele seca. As argilas rosa, vermelha e roxa são ótimas para peles sensíveis, peles secas, peles que têm algum tipo de alergia, são argilas mais delicadas, mais sensíveis e que também têm várias funções benéficas para a pele, ajudam a purificar, ajudam a melhorar a textura, a tirar toxinas, mas tudo isso de uma forma mais suave e mais delicada. Então, vamos para a preparação. Na hora de preparar a sua máscara, gente, você vai querer fazer uma quantidade boa, ou uma quantidade que dê para cobrir bem a pele com uma camada grossa de argila. Então, deixa a mistura bem pastosa e para fazer a sua argila, você pode tanto usar uma máscara pronta, máscara de argila pronta do mercado, que tem várias, ou você pode pegar o pó e produzir a sua própria máscara no momento. Não façam em quantidade, tá? Se você tem o pó, faz a quantidade para você usar naquele momento e não faz em grande quantidade para guardar, porque ela vai perder. Então, você vai escolher a argila que é de acordo para o seu tipo de pele, vai pegar uma quantidade e vai umedecer essa argila. E aí, você pode usar diversos componentes para fazer isso. Você pode usar o mais simples, água mineral, né? Bom água mineral ou uma água pelo menos filtrada. Não usem água direto da torneira, tá? Porque ela tem minerais específicos e também ela pode vir contaminada. Então, use água mineral ou água fervida, filtrada. Pode usar também água termal, água floral, pode usar óleos vegetais, óleos essenciais também podem ser usados com a quantidade e com a indicação certa de cada tipo de óleo essencial. Água micelar também pode ser usado, chás também. Então, tem vários modos, várias receitinhas que podem ser feitos para fazer máscaras de argila, o que é bem legal. Então, mistura, né? Deixa a consistência bem pastosa. E aí, para aplicar na pele, o primeiro passo é limpar a pele. A gente quer que a argila penetre bem, que ela consiga fazer as trocas de maneira mais eficiente com a nossa pele. Então, se você tiver maquiagem, sujeira, muita oleosidade, vai ser um pouco mais difícil dessa argila penetrar. Então, lava bem a pele, aplica uma camada bem generosa, evitando as áreas mais sensíveis da pele, como a área ao redor dos olhos e cantinho aqui do nariz. Se você não tem sensibilidade, não tem problema, pode aplicar aqui no cantinho do nariz. Mas se você tem uma pele um pouco mais sensível, é bom evitar. E também a gente não aplica argila na boca, tá? Pode aplicar no pescoço, colo, mas na boca a gente não aplica. Uma dica importante é que na hora de você preparar a sua argila, você evite ao máximo utensílios metálicos, principalmente o potinho. Dê prioridade para recipientes de vidro, porcelana, cerâmica ou até de plástico, tá? Mas evita o metal, porque o metal vai reagir com a argila e a argila pode puxar alguns desses itens metálicos. Não é o maior crime da humanidade você colocar uma colher de metal dentro da argila. A gente não recomenda, mas isso, gente, não é o fim do mundo, não vai acontecer uma coisa terrível com a sua pele, vai cair sua pele na hora, não. Calma, eu sei que a gente aprendendo em skincare, quem tem interesse acha que as regras são muito fixas e tem muito radicalismo nas coisas. Não é assim, tá? É melhor evitar os metais, mas não é assim o fim do mundo, tá? Ficando claro. Eu gosto de ter utensílios próprios para fazer as minhas máscaras, então, antigamente, eu usava esse cinzeiro, um cinzeiro que já tinha aqui no apartamento e eu usava para fazer a argila aqui, então ficava separado, mas hoje eu tenho esse potinho da Elemento Mineral, que é próprio para isso, tá? Que é de cerâmica. E eu tenho uma colherzinha de madeira, só para fazer as minhas preparações de pele e também um pincel para aplicar. Esse pincel fica limpinho só para fazer máscaras faciais, tá? Eu gosto, é uma dica boa, porque você garante que seus utensílios vão estar higienizados, não vão estar contaminados com coisas de cozinha, né? Então, é um item próprio para a pele. Mas, se você não tiver condição, é só higienizar, lavar bem tudo antes de você usar na sua pele. Agora, a pergunta mais controversa que tem, Muna, pode deixar a argila secar? Minha pele vai cair se eu deixar aquela argila secar? Não, gente, não. Esse tema é muito controverso, não tem. Eu não achei evidência científica, sim, que falasse 100% não pode deixar a argila secar ou 100% tem que deixar a argila humida o tempo todo. Eu não achei, se você achar um artigo, uma pesquisa científica comprovando isso, me manda. Mas tudo que eu pesquisei e que eu aprendi na faculdade foi de experiência clínica e de pesquisa, né? Das pessoas que, principalmente de farmacêuticos, que manipulam e que sabem mais dos compostos químicos. E, assim, o que é que eu entendi de todas as minhas pesquisas e o que é que eu tenho na minha experiência prática? Não tem problema a argila secar, gente. Ela vai secar, é inevitável. Uma das coisas que mais acontecem com a argila. O que vai dizer se você quer que a argila fique mais seca ou não é o seu tipo de pele. Então, se você tem uma pele muito oleosa, muito cheia de espinha, o fato da argila secar um pouquinho vai ajudar até a tirar esse excesso de oleosidade. Tem alguns dermatologistas que até explicam que se você ficar umedecendo, você vai ficar diluindo a argila. Pode ser que a eficácia dela fique um pouco diminuída. Então, se você tem uma pele muito oleosa, aplica aquela quantidade bem generosa e respeita o tempo de ação, que é de, no máximo, uns 20 minutos, tá? 15 a 20 minutos é tempo suficiente pra você deixar a argila agindo. Mais do que isso, vai ressecar demais, tá? Vai acabar sensibilizando demais a pele. Então, assim, veja, experimente na sua pele, tá? Se você tiver um sprayzinho de água floral, um sprayzinho de água termal ou de água mineral ou quiser ir reaplicando, né, a argila no rosto, não tem problema, gente. Vê o que é que funciona na sua pele, vê se isso é o melhor pro seu tipo de pele, se você vai ter um resultado bom. E tranquilo, mas não é uma regra absoluta, hein? Inclusive, a maioria dos dermatôs dizem que é pra você deixar a argila secar um pouco, sim. É, faz parte do tempo de ação e vai ajudar a tirar as impurezas e o excesso de oleosidade. E aí, vem as peles mais sensíveis, as peles secas, que se você deixar a argila secar demais, pode ser que seja muito eficiente pra você, entenda? Então, talvez, pra o seu tipo de pele, é melhor umedecer um pouco, que assim a argila vai ficar um pouco mais suave, um pouco menos agressiva. As argilas, elas são muito potentes, principalmente a argila verde, gente. Se eu usar a argila verde, minha pele fica muito seca, então eu não consigo usar. Então, se eu quiser usar, por exemplo, uma argila branca, eu sinto que fica melhor no meu tipo de pele, se eu umedecer, principalmente com água floral, com um pouquinho de óleo, que ele é mais hidratante. Já a argila rosa e a argila vermelha, eu não vejo necessidade de ficar umedecendo. Entendeu a diferença? Experimentem, empoderem-se, observem a pele de vocês, vejam o que ela gosta, o que é que ela precisa, e parem de ficar querendo perguntas muito sim ou não, uns 8,80, porque não é assim que funciona na medicina. Então, deixou a sua argila agir aí por no máximo 20 minutos, você vai enxaguar, tentando esfregar o mínimo a pele, porque às vezes fica sensível, tá? E usa água em temperatura ambiente, é o melhor, tá bom? Para você retirar a argila. Depois de usar, é sempre bom hidratar a pele, né? Segue com a sua rotina de skincare. Eu sempre hidrato minha pele depois, e eu sinto que a pele absorve muito bem os hidratantes. Então, eu gosto de usar hidratantes bem potentes após fazer a máscara, e minha pele fica maravilhosa. Uma dica para quem nunca usou argila e quer experimentar pela primeira vez, ou se você nunca usou um determinado tipo de argila e quer experimentar, é fazer o teste, gente. Preparem um pouquinho da argila, um pouquinho da mistura, principalmente se você usa óleo essencial, é muito bom fazer isso. E apliquem ou aqui na face anterior do braço, ou atrás da orelha, que são áreas mais sensíveis. Deixem o tempo certo, né? Os 20 minutinhos agindo na pele. E vejam se vocês têm alguma sensibilidade, alguma alergia, porque pode acontecer. Produtos naturais, eles podem sim dar alergia, tá? Então, façam o teste, e assim vocês praticamente anulam a possibilidade de ter problemas com argila. Gente, eu acho que é isso para o primeiro vídeo. Eu já gravei um vídeo fazendo uma receitinha caseira com argila, óleo essencial e água floral. E vou trazer outros tipos também, tá bom? Então, me deixem aqui dúvidas, me digam se vocês gostaram. Eu quero muito trazer mais conteúdos, assim, informativos para vocês, porque informação é empoderador, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!